Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Ceará pra você e nesse vídeo vamos saber de Vina, onde Vina vai jogar nesta temporada. Matéria do Fanáticos que diz o seguinte, especulado em gigantes do futebol brasileiro, Vina surpreende e define onde quer jogar em 2023. Meia vem atuando pelo Ceará neste início de temporada, ele inclusive jogou aí, começou a partida contra o Guarani de Juazeiro no final de semana. Vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo, mas antes eu peço a você meu amigo, alô torcedor do Vozão, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago informações importantes do Ceará pra você. Antes de mais nada, peço aquele joinha esperto, né? Sempre joinha, sempre. E deixe seu comentário aí que eu quero saber a sua opinião a respeito desta matéria. Vina segue no Ceará ou vai ser vendido? Vamos detalhar essa informação neste vídeo. Deixe seu comentário que eu quero saber a sua opinião e claro, compartilhe este vídeo. Aos 31 anos de idade, né? Vina, que vem trabalhando normalmente na pré-temporada pelo Ceará, vem sendo um dos atletas mais cobiçados nesta janela de transferência. Isso porque o atleta que foi um dos destaques do Vozão nos últimos anos estaria de saída do clube após desentendimentos com a torcida que inclusive teria pedido a sua saída. E desde então, clubes como São Paulo, Grêmio, Vasco e agora por último Fluminense foram especulados como seus possíveis destinos. O que acabou não acontecendo com os times esbarrando na alta pedida salarial do atleta. Sabe-se que Vina ganha em torno de 500 mil reais por mês. Tem gente que diz que ele chega a ganhar 600 mil reais mensais. Contudo, após muitos rumores, o Meia parece ter finalmente decidido seu futuro para a próxima temporada do futebol brasileiro. De acordo com o jornalista Tiago Lime, do GE, Vina decidiu permanecer no Ceará. Isso mesmo, Vina decidiu permanecer no Ceará. Descartando a ideia de rescindir seu contrato com a equipe, algo que vinha sendo ventilado na imprensa em virtude da sua situação com os torcedores. Ainda segundo a fonte, o meio campista não quer deixar a equipe nordestina em baixa, tendo a intenção de ajudar o clube a retornar à Série A e sair do clube com um grande status, como tinha antes de se envolver em discussões com torcedores. No Ceará, desde 2020, Vina soma 165 partidas disputadas pelo clube, com 46 gols marcados e 30 assistências distribuídas, totalizando 76 participações em gols pelo Vozão. Além disso, possui contrato até dezembro de 2024, o que possibilita o atleta permanecer pelo menos mais duas temporadas no Ceará na equipe nordestina. Obviamente que o Vina, permanecendo no Ceará, vai ter que baixar o seu salário mensal. O clube e o jogador já estão tratando disso. O salário do Vina deve ficar em torno de 200 a, no máximo, 300 mil reais mensais. Está aí, portanto, você, torcedor do Ceará, o que você achou dessa informação? Vina continua no Ceará. É uma boa? Ou você acha que o ciclo de Vina no Ceará já terminou? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, eu sempre trago informações importantes do Ceará para você. Lembrando que lá no canal RK Ceará, além de ter informações atualizadas do Ceará, você vai ver aí os melhores momentos do jogo Ceará 5, Guarani de Juazeiro 0. Todos os gols da partida, os cinco gols, né? E também os melhores momentos do jogo, você vê lá no canal RK Ceará. Vai lá, te inscreve e assiste os vídeos do RK Ceará. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Tchau, tchau.